Flamengo Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Me arrebata, ele me mata Me maltrata, me arrebata Que emoção do coração Consagrado no gramado Sempre amado, mas cotado Nunca fui, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo Ele vibra, ele é fibra Muita libra, já pesou Minha vida até morrer Eu sou